Fala, guerreiros e guerreiras! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galera, questãozinha de ondas, tá? Questão 76 da prova de código 61, CFS 2ª 2023. E essa questão, eu quero deixar aqui créditos para uma aluna minha chamada Fernanda, do curso Claudino Preparatório de São José dos Campos, curso que eu dou aula, porque essa premonição foi muito específica dela, tá? Eu falei na minha plataforma, falei lá na premonição, vai cair ondas, vai cair ondas, caiu! Só que eu não esperava que fosse cair uma fórmula que de 2000 para cá nunca tinha caído, tá? Que é a fórmula que você usa velocidade, a raiz quadrada da força de tensão da corda, né? Sobre a densidade linear. E a densidade linear vai ser massa... Ou é densidade linear. Geralmente, a densidade é massa sobre o volume. A densidade linear é massa sobre o comprimento, tá? Ela falou sobre essa questão. Eu coloquei no quadro a fórmula, apostei um chocolate com ela e perdi, mas perdi feliz, tá, Fernanda? Crédito dado a você, que acertou na mosca essa premonição, tá bom? Então, vamos resolver essa questão? Questão tranquila, se você soubesse esta fórmula, tá? Se você soubesse esta fórmula, essa questão é tranquila, tá? Vamos lá. Uma onda estacionária, aquela onda que fica vibrando ali, né? Uma hora é vale, outra hora é crista, uma hora é crista, outra hora é vale, né? O ventre fica ali oscilando. De massa igual a 2,4. Então, vou colocar aqui o valor da massa, tá? Massa igual a 2,4 quilogramas, tá aqui, formando 5 nós. Para facilitar a minha vida, eu já coloquei aqui uma onda estacionária de 5 nós, tá? Então, repare aqui, ó. Um nó, dois nós, três nós, quatro nós, cinco nós, tá? Para quem é meu aluno na plataforma, eu sempre falo, galera, a onda estacionária começa e termina com nó, tá? É diferente de tubo, tá bom? Então, eu tenho ali 5 nós. Eu não gostei do verde não, gente. Vou botar vermelho, que eu acho que vai ficar mais visível aí para você, tá? Então, estão aqui, 5 nós. Beleza? Só que tem um detalhe, né? Para você saber, o harmônico aqui é pelo número de ventre. Então, olha só. Um ventre, dois ventres, três ventres, quatro ventres, tá? Então, ó, eu estou no quarto harmônico, tá? N é igual a 4, se a gente precisar desse N. Fechado? Continuando. É ali, ó, viu? Cinco nós e quatro ventres. Sabendo que a distância entre os nós consecutivos é de 1,5. Informação super importante, tá? Então, a distância entre dois nós consecutivos vale 1,5 metros. E se você está na plataforma, você sabe que para eu descobrir o comprimento de ontem, eu pego dois gomos, tá? Lá na plataforma, chamamos isso aqui de gomos. Então, eu consigo descobrir que o lambda vai ser esses dois gomos aqui. Se daqui para cá, se daqui para cá é 1,5, então tudo isso daqui vale quanto? 3 metros. Esse é o comprimento de onda, tá bom? 1,5 aqui, mais 1,5 aqui. Eu tenho aí um comprimento de onda, o lambda é igual a 3. Fechado? E ele deu para a gente a frequência também. A frequência é igual a 50 hertz. Pegando só os dados por enquanto, tá? De forma bem tranquila. Determina a velocidade de propagação em metros por segundo e a intensidade da força. Essa intensidade da força aqui, se a galera não sabe esta fórmula, fica complicado de descobrir. Mas a velocidade é mole, por quê? Eu tenho que ter a fórmula do vai, lamber, ferida, né? Velocidade é lambda vezes frequência. A velocidade eu quero descobrir, o lambda vale 3, a frequência vale 50. Sem muito desespero, eu consigo descobrir que a velocidade é de 550 metros por segundo. Com isso, galera, eu já poderia eliminar a letra C e a letra D. Então, se você não soubesse a fórmula que a Fernanda falou, você ficaria entre A e B e aí ia partir para o abraço. Tá? Vamos supor, para A, eu sei fazer isso daí, sabe? Então, vamos lá. Velocidade. Se cair velocidade, ó, você está fumado. Se cair velocidade, lá na caseira, você está furnicado. Tá bom? Então, essa é a fórmula e é o jeito que eu botei para a galera gravar. Galera, se cair essa fórmula aqui, velocidade com força, você está furnicado. Tá bom? Velocidade, você já sabe, vale 150. A força, você quer descobrir, conta a raiz quadrada de força sobre raiz quadrada da densidade, que a gente vai calcular agora. Como é que se calcula a densidade? É massa sobre comprimento. Então, a densidade vai ser igual à massa, 2,4. E o comprimento para mole, ó, tudo isso daqui é o comprimento da corda, tá? Tudo isso daqui é o comprimento da corda. Então, aqui também vale 1,5 metros. Aqui também vale 1,5 metros. E o comprimento da corda vai ser igual a 6 metros. Parar sempre o comprimento da corda é 2 vezes o λ? Não, tá? Essa é a situação deste exercício, tá bom? Você tem que saber esse raciocínio aqui. Que o λ é 2 gomos e o comprimento da corda é do início até o final, tá? Do primeiro nó até o último nó. Então, aqui a gente vai dividir por 6, tá? Se fosse 24 dividido por 6, daria 4. Como é 2,4, dá 0,4 quilograma por metro, tá? Só para ficar bonitinho ali. Descobrimos, então, quanto que vale a densidade. 0,4. Coloquei aqui, tá? Ráspore 0,4. E agora, para o que eu faço? O que você faz? Calma, tá? Você vai elevar ao quadrado dos dois lados, tá bom? Eleva ao quadrado dos dois lados. E aí você tem aqui, 150 vezes 150, que é 150 ao quadrado, f sobre 0,4. E aqui no final você tem que o f é igual a 150 vezes 150 vezes 0,4, tá? Bom, vou usar esse zero aqui, que aí essa vírgula é de uma casa e aí some, tá bom? Aí fica mais fácil de fazer a conta. Por quê? Porque agora eu tenho 150 vezes, 4 vezes 15, 60. E aí eu vou ter que f vai ser igual 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 5 dá 30, vão 3. 1 vezes 6, 6, com 3 que foi 9. Agora, repete esse zero aqui. Então, a resposta é de 9.000 newton. Então, a resposta fica sendo a letra B, não é? B de Brasil. Fechado, gente? Então, aqui nós resolvimos mais uma questãozinha. Questãozinha número 76. E foi, tá? Fica aí com a gente. E não esqueça, gente. Eu, Paranaguá, estou com você até o final da sua preparação, tá? Qualquer coisa, segue lá no Instagram, arroba Física Dinâmica e pesquisa Plataforma Física Dinâmica E.A. E conheça a minha plataforma que está lá no Google. Coloca lá, tá? Plataforma Física Dinâmica E.A. Você vai cair direto lá na plataforma do André Paranaguá, tá bom? Então, não esqueça. Eu estou com você até o final da sua preparação. MEC! MEC!